Fala amigos passarinheiros, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver vendo esse vídeo meu curiosinho pessoal, saindo de muda, está quase pronto para a cruza ó, está cantando muito, a fêmea já está de vez em quando, a fêmea já está baixando já, já está chegando e está quase chegando a hora de a gente fazer aí belas cruzas aí para vocês verem vou deixar ele cantar um pouquinho aí para vocês verem como está ficando a situação dele hoje o fogo do pássaro hoje, deixa aí, uns dois minutos e aí 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 bom pessoal, para vocês verem que ele está dando muita corrida, mas mesmo com muita corrida ele está repetindo bem então é isso aí, quase pronto para a cruza, para a gente fazer um belo trabalho, para mostrar para vocês um belo trabalho é isso aí pessoal, boa sorte a todos, escuta, compartilha, viu, segue a gente aí, dá essa moral, viu e aí